Fala, Jane! E aí, meus nossos amigos, queridos, abril catingueiro, tudo bem? E hoje, estamos por aqui, mais um dia de chuva, né? Graças a Deus! E aquela velha pergunta, Jane, o que temos para hoje? Parece que a gente está vendendo em ração, né? Olha a ração! É não, gente! É só reciclagem, aproveitamento para a gente poder fazer agora um canteiro com morangos Daquelas mudas que a gente glúte presente, que vocês já sabem Que a gente já falou em vídeos anteriores, lá do professor Fábio Então, a gente vai fazer um canteiro com morangos E a gente está fazendo o canteiro suspenso Aproveitando aqui, reciclando o saco de ração E a gente vai preparar agora da forma como a gente aprendeu e passar para vocês Quem sabe vocês não querem fazer também aí na casa de vocês E se não tiver um espaço maior para colocar, pode ser assim em vaso Mostra aqui, Ivan! Então, hoje é plantando morangueiras E aí, pessoal? Vocês já plantaram morango? Você tem morango aí na sua casa? Quer dizer, morango é o fruto, né? É o fruto! E aí, morangueira? Morangueira, é! Olha! Nesse caso, eu vou tirar essas aqui e passar para cá Eu tenho outras mudas menores que eu vou trabalhar com elas aqui Porque fica mais fácil de manusear e acompanhar o desenvolvimento Mas para isso, pronto! A gente colocou, encheu os sacos, né? Certo! Pronto! Bem, Jane! É! Bem lembrado aí para você Então, aqui... O que foi que você colocou nos sacos? A gente fez uma mistura de terra, matéria orgânica Que é folhas e cascas de frutos E... Tudo que a gente usa em cozinha Sendo frutas, sendo verduras Folhagens, tudo Já formada a compostagem Aí a gente misturou com terra Com humus de minhoca E também com casca de ovo triturada Hum! Muito bem! E aí, vamos lá? Vamos lá! Deixa eu pegar aqui Sim, vou chamar um ajudante Que a gente precisa de ajudante Que a mão de obra é grande Precisa de ajudante hoje? Precisa de ajudante Vem cá, filho, entra aí! E quem é que vem hoje? Quem é que vem hoje? Quem vem? Quem vem hoje? Aê! Aê! Aê, galera! É ele? Acer! Então, primeiro a gente vai aqui Fazer Uns furos nos sacos, né? Para poder tanto drenar a água Como também a entrada e saída de ar Tá Então... Vou começar aqui Você vai começar agora furando os sacos Furando os sacos Vamos lá! Se quiser pegar um, filho Para você poder me ajudar Porque são muitos furos E Ivan vai falando aí Vai passando algum recadinho Para o pessoal Enquanto eu vou aqui Furando os sacos Furando os sacos Então vamos lá, né? Quem não conhece as camisetas De algodão orgânico Colorido natural Acessa lá o nosso canal Quer dizer, o canal já é aqui, né? Acessa o nosso site Que é o biocatinga.com.br Lá no Instagram Biocatinga.br E aqui no nosso canal Rumo Natural A gente também fala sobre o algodão orgânico Colorido natural E você de qualquer parte do Brasil e do mundo Que quiser adquirir essas camisetas É só entrar em contato com a gente Que a gente envia para qualquer canto do Brasil E até para fora do Brasil também Tá, jóia? E aí, Jane? E aí, concluindo aqui os furos Sim Então, Jane está aqui, ó Furando o saco Por que ela está furando? Para poder drenar melhor a água É quando já estiver com as morangueiras Que for aguar E aí Vai estar furado Para poder Fazer a drenagem da água E aí, lembrando, né? Que a gente usou Esse tipo de plástico aqui A gente fez o reaproveitamento Porque é um plástico duro Muito bom para se fazer esse tipo De plantio E aí, a gente evita de jogar isso fora E reaproveita Tá? E um pedido, gente Que eu quero fazer para vocês Procurem reaproveitar o máximo de plástico Que vocês adquirirem numa compra Tá? Não solta esse plástico Na natureza Não solta esse plástico Sem você conseguir dar um destino Ou um uso adequado para ele Tá? Então, isso que a gente está fazendo aqui É um reaproveitamento Então, enquanto eu vou fazendo aqui No caso, agora eu vou fazer os furos Para acomodar os morangos Eu tenho que fazer com uma separação Porque, para quem não conhece ainda Muda de morango Quando elas começam a Produzir frutos, né? Então, ela começa a dar um ramo Um ramo aqui Que aí você vai transformar em novas mudas Se eu coloco ela no chão Vai ter perda de material Inclusive do fruto Porque o fruto também Ele se acomoda no chão Se você não consumir ele a tempo Ele vai se transformar em outra muda Então, é melhor fazer hoje Esse tipo de cultivo Dessa forma Porque você aproveita melhor Você vai observar Eles vão ficar acima do plástico Então, não vai ter perigo dele No próprio plástico Ele nascer outra muda Você vai aproveitar aquele raminho E vai cuidar dele Que é o que eu vou fazer aqui Dos raminhos que a gente ganhou Fiz outras mudas Pra vocês verem aqui, ó Tamanhos diferentes Porque justamente É um raminho pronto Assim, ó Que ele dá Num pé grande como esse Dá um raminho desse Mostra novamente, né? Ó Tá vendo? Olha o tamanho E daí ele vai desenvolvendo Se você trabalha com ele Direto no chão, na terra Isso aqui você vai perdendo Porque muitas das vezes Você não vai ter Aquele contato visual direto Todos os dias Nos seus afazeres Pra estar cuidando Vai terminar Em vez de estar produzindo Mais morangueiros Você vai estar perdendo Então, esse tipo aqui É melhor pra consumir E até pra comercializar Que a gente pensa Futuramente também Quem sabe, né? A princípio Vamos cuidar dos nossos Então eu vou fazer aqui O copo, filha Onde eu coloquei? Só pra mostrar aqui O pessoal Então esse aqui É o tamanho ideal Pra você transplantar A muda pra cá Um copo Tá? Aí você vai cortar em volta Segura aqui, filho Por favor Vou colocar uma aqui Pra vocês verem, né? Então Com cuidado, tá gente? Nas raízes Eu vou primeiro fazer Uma leve cavadinha aqui Pra colocar ele Dá pra fazer também Um sistema de irrigação O gotejamento E aqui por dentro Depois a gente faz Um outro vídeo Porque aí eu vou precisar De outro material Pra gente fazer isso Por enquanto A minha pressa Justamente porque Eu tô com Responsabilidade Com aquelas mudas menores Que elas já estão Precisando Ser plantadas Pra poder A gente não perdê-las Então, filho Se você quiser fazer outro Enquanto eu vou transplantar Aqui pro pessoal Aproveitar e ver Se o morango Pra quem não sabe Tem muitos benefícios Não é isso? Exatamente Outro buraquinho Sim, filho Benefício É No caso do morango Ele é rico Nas vitaminas Acho que A, B, C A, E, C B5, B6 Cálcio, ferro É antioxidante Isso E também Ajuda a pressão arterial A diminuir a pressão arterial Ajuda a combater Alguns tipos de câncer Então é um fruto Assim com muitos benefícios Além do sabor E das inúmeras receitas Que você pode fazer com elas Exatamente E aí pessoal Sobre o morango Lembra Uma vez que A gente foi visitar E conhecer uma cidade Lá em Pernambuco Chamada Gravatar Gravatar é uma cidade Que fica na região agreste De Pernambuco E que lá também tem Um forte cultivo De morangos E aí Quando nós fomos pra lá Eu não sabia disso E aí A gente pôde ver O quanto que o morango Traz prosperidade Pra aquela cidade Então A gente teve a oportunidade De ver Que vários lugares Na cidade Comercializavam morango E Muitos dos morangos Que são produzidos lá São comercializados Também na Paraíba Porque aqui na Paraíba Não tem Um histórico De cultivo De morango Em larga escala Já em Gravatar Tem Então Pra gente foi muito legal Poder Conhecer Essa história Lá em Gravatar Como também Em Mucuge Em Mucuge Na Chapada de Amantina Tivemos a oportunidade De conhecer lá E ir mais de uma vez Lá no sítio do Galera Quem sabe De repente Ele está até assistindo Aqui também E o Galera É um senhor Que ele planta Morango E que Eu arrisco a dizer Que é um dos melhores Morangos da Chapada de Amantina Né? Ou de toda a Bahia Né? Pela forma como ele cuida É tudo orgânico Nossa E muito legal O trabalho que ele realiza lá Né? É numa produção Muito grande Né? Onde ele atende Né? Ao local E também Fornece Para Salvador Tem que falar dos produtos Também Que ele faz Tendo base Como morango Né? Não estou aqui fazendo Comercial Já fazendo ao mesmo tempo Porque é muito importante A gente divulgar Essas informações Principalmente para quem Assim como nós Tenta ter uma alimentação Mais saudável possível Né? Extrair o máximo Da natureza Né? Tirar da sua Da sua lista de consumo Os produtos Industrializados Que se oferecem risco Tanto para a natureza Quanto para a nossa saúde Ele trabalha lá Com vários produtos Que a gente teve O prazer de experimentar Né? Eu acho que todos Muito bons Doce de morango É que a geleia Que não trabalha só com morango Ele trabalha com framboesa Também, né? Mas a base principal É o morango O mais comercializado Lá é o morango Então tem Licor De morango A gente experimentou Também É uma delícia Licor, geleia Tem até o ketchup Também Olha Pois é Pois é, gente Com morango Dá para fazer muita coisa Muitas coisas A gente pensa que não Mas nada Você não fica restrito Somente ao fruto Né? Você também Faz outros itens E aqui estou aproveitando Como eu falei para vocês O vazio Que eu estou extraindo As maiores Para colocar aqui Estou colocando As menores aqui E na medida Que elas forem Desenvolvendo A gente já vai também Fazer esse mesmo processo Aí Se Deus quiser Em breve A gente vai estar Com essa varanda aqui Recheada de morango Se Deus quiser Tanto para a gente Comer, né filho? Porque é bom, né? Quanto para comercializar E a Você gosta de morango? Você gosta, filho? Gosto Bom Comi a direita Lá na Bahia Eita Nossa Qual foi a sua impressão De realmente tomar suco De morango Feito com muitos morangos Era uma verdadeira vitamina Não era de morango Eu pensando que ia ter um gosto Parecido com iogurte De morango Mas não é Outra coisa também, né? Bem diferente Bem diferente É Muito gostoso Se eu provando Iogurte de morango E um suco de morango Você pensa assim Nada a ver E diferentemente De outros lugares Esses lugares que produzem Morango Em larga escala Quando eles fazem Algum Alguma delícia Com esses morangos Eles sempre fazem Muita quantidade Com fartura Com fartura Por exemplo A torta Nossa A torta da esposa Lá do nosso amigo Silvério Lá na padaria Delícia da Chapada Na Chapada Diamantina também Ela quando faz as tortas De morango Nossa Rapaz É morango, viu? É morango demais É outro local Que o dia que você for Na cidade de Mucujê Procura lá A padaria do Silvério Que é a delícia da Chapada Você vai ter a oportunidade De comer aí Uma torta de morango Realmente Com muito morango E recheada de morango Muito gostosa Muito gostosa A gente consumia bastante lá Nossa Muito bom Tá bom Obrigada Então Esse tipo de cultivo Também O plástico comercial Mesmo Para fazer Esse tipo de cultivo Se chama Slabs bags Me desculpem É a minha pronúncia Mas na verdade É o que? Laje de saco Ou seja É o cultivo suspenso Labis Bag Labis Labis bags Isso Labis bags Deixa eu botar aqui Um pouco O que é que eu faço aqui mãe? Pode fazer filho Eu já tenho Pronto Aí vai aqui Me ajudando Para a gente poder Encerrar logo Para o vídeo também Não ficar longo E a gente terminar o serviço Deixa eu só ver Mais para cá Filho aqui Isso Jânia uma pergunta Num saco desse tamanho aqui Quem quiser fazer em casa Num saco de ração É aconselhável Colocar quantos pés Por cada saco? Ó Um saco desse Eu aconselho fazer Quatro Existem sacos maiores né Os maiores dá para fazer seis Porque o morango Ele vai se desenvolver bastante E para não ter aquele Ficar meio que sufocado Sim Entendeu? Então você tem que ter Esse respeito Esse cuidado Porque a planta também sofre Quando ela está muito próxima da outra Tem que ter um espaço Um limite Aqui Pegar essa Bem na base da raiz Com muito cuidado Posso fazer já os quatro já? Pode Aqui vai fazer três Não filho Faz só quatro Só quatro mesmo Tá? Quatro mesmo Você segue uma linha Ó Sim Aqui está bom né? Pronto Eu acho que aqui está Graças a Deus Ele está se interessando Em aprender Tá E a gente está dando apoio Que é bom para ele Bom para todos nós E ele fica Também dividindo conhecimento com a gente A outra coisa também importante Eu decidi colocar aqui Porque eu teria colocado mais lá Mais para ali para frente Mas Você tem que ter cuidado também Com o vento E aqui venta muito Eu fiz questão de botar aqui Porque de certa forma As árvores formam uma barreira E também Ele não Para não levar sol o dia inteiro Porque para o morango É suficiente duas horas de sol A gente vai ver também Como é que se comporta Né? Em relação a pragas E essas coisas Porque o ideal também É que se faça uma estufa E esse período Como está chuvoso Então acontece muito De ter gafanhotos E outros Insetos Que se alimentam Das folhagens Mas aí Ficando aqui perto Já fica mais Tá bom Mais fácil Da gente visualizar Segue uma linha bem Então Pronto aqui Vai Jânia, então aí já tem Três prontos, né? Hum Falta mais um Vou colocar o maior aqui Reutilizando esses Pra botar As que são muito Muito pequenas Vou ver se esse aqui dá É que esse aqui tá grandão Eu acho que não vou botar isso agora Deixa eu ver aqui Tá com a raiz bem Bem larga Dá pra botar Vai tudo, gente Com o maior cuidado Por conta das raízes Olha como a raiz desse aqui tá bem E a orquídea aqui Se abraçando com ele Com licença Princesa Olha Filha Isso, filha É isso aqui Nas folhas É o que? Essas manchinhas escuras Não, essas manchinhas escuras aqui É, não é nem uma praga não Nesse caso aqui É uma sujeira Porque eles estavam embaixo Ali de uma Não tem ali Armáriozinho que eu fiz Aí deu cupim Então é pó de madeira É pó de madeira Ah, tá E a gente percebe que Que essa muda aí Tá bem maior do que a outra É porque É, provavelmente O tipo de morango também, né Porque existem vários tipos de morango Que eu não vou saber agora Descrever pra vocês Mas tem o morango silvestre E tem um que é Que o fruto dele é gigante Então vamos esperar esse aqui Pra ver de qual Qual será Mas pela folhagem dele Pela forma como ele está se desenvolvendo Acredito que ele vai ser O do fruto gigante Pronto, aqui Outra coisa importante também Não só pro morango Mas pra Diversos Pra todas as plantas Eu indico Quando você trabalha com Com água tratada Como é o caso aqui Água que vem de uma companhia de esgoto Esgoto Desculpa, perdão Companhia de água Companhia de água É porque Companhia de água e esgoto Esgoto, né Mas aqui Aí ela vem tratada, né Com cloro Com outras químicas Que não são nada saudáveis Para as plantas Então você deve evitar É Aguar nas folhas Se possível Você evita Se você tiver necessidade de aguar Se vê que a planta está precisando Então você guarda a água De um dia pro outro Pra ver se Diminui mais o impacto Agora a água de chuva Água da natureza Em abundância Pode regar as folhas Que só vai trazer benefícios Eu falo isso porque também Já utilizei muito disso, né Quando eu não morava Morava em centro urbano Então Tinha essa Tive essas experiências E depois foi que eu descobri Que era por conta da água E aí Eu acho que o vídeo já está Já está bom, né Gente Já deu pra vocês verem Porque eu quero não ficar muito longo Porque eu quero que vocês assistam Até o final Então Tem algum recadinho, filho? Pessoal? Nenhum Meu Deus Mas rapaz Nem dizer assim Se inscreve E vai Compartilha Se inscreve Deixa um like Compartilha Pra estar ajudando Isso É importante É importante, né, filho? Gente, muito obrigada Fiquem com Deus Um beijo no coração de vocês E não esquece também Um recadinho que Ivan deu No início do vídeo, tá? Vai lá Nas nossas redes sociais Na Biocatinga BR Procura lá Nossa camiseta Temos um link lá E se não conseguir E nos achar Pela Pelo Instagram Vai aqui direto No canal mesmo Rumo Natural Deixa um recadinho Entre em contato Ivan sempre deixa um link aí Pra contato Ou até mesmo Telefone Entre em contato com a gente Pra gente fazer Sabe? O pedido de vocês Tá bom? Espero que a gente tenha Dividido com vocês A nossa experiência O que a gente vem aprendendo E com certeza A gente vai trazer mais vídeos Dessa forma Pra dividir conhecimento Com vocês Tá bom? Obrigada, gente Fiquem com Deus E aí, Ivan? Valeu, galera Obrigado Por vocês terem acompanhado A gente até aqui Um beijo Um beijo Um cheiro no coração De vocês tudinho Direto daqui De onde? De Campina Grande Na Paraíba Na Paraíba Brasil Fica aí Fica aí Com nossos moranos Fica aí Fica aí Fica aí Obrigado.